Bom dia pra você que acompanha o portal SB Notícia, pode acompanhar conosco aqui os novos ônibus da nova empresa aí, circulando, andando pela avenida Monte Castelo mostrando pra população aí, ó, estamos aqui, né? Um ônibus novo aí, com todas as necessidades que o povo precisa, né? Acompanha conosco aí, ao vivo aqui. É, tá percorrendo aqui a avenida Monte Castelo e o portal SB Notícia não poderia deixar de acompanhá-lo, mostrar. São vários ônibus que estão circulando aqui pela avenida Monte Castelo nesta manhã aqui de sábado 19 de fevereiro. Acompanha conosco aí. Aí, galera, esses são os ônibus, ó. Aqui tem um, dois, três, quatro ônibus. E o portal sabe que tá sempre à frente aí, um pouco, e tudo. Aí, pessoal, não poderíamos deixar de mostrar isso daqui pra vocês, ó. Ó, ao vivo. Segue aqui pelo portal SB Notícia, apresentando os novos ônibus aí, uma nova empresa aí pra Santa Bárbara do Oeste. Olha, agora está parando o próximo aqui, a prefeitura de Santa Bárbara do Oeste. Olha lá, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. É uma frota imensa. E como se diz, o portal SB Notícia sempre levando a notícia pra você em tempo real. e sem corte. Quando que é ao vivo, não tem corte. E bom dia pra todos que nos acompanham. A Guarda Municipal está na frente. E é isso aí. Mais uma nova via com um ônibus, um ar-condicionado, wi-fi. É isso aí. Ao vivo. É, estão fazendo a festa aqui. E nós também. Estamos mostrando em tempo real. Não poderia deixar de mostrar à população e a prestações de serviço que a Rádio Brasil, o portal SB Notícia, faz. Essa é uma das funções de levar ao leitor as informações em tempo real. Olha aqui, ó. Olha a frota aqui, ó. Essa é a frota. Aqui você pode ver um pouco mais pelo portal SB Notícia, novas cores, mudança aí. Não poderíamos deixar de mostrar a Guarda Municipal acompanhando. Aqui o portal SB Notícia em tempo real. Olha só quantos ônibus aqui. Fica o registro aqui pelo portal SB Notícia e Rádio Brasil. Agora que os ônibus estão parados, a Guarda Municipal está circulando aqui pela cidade e vai poder mostrar um pouco mais aqui nós temos um pouco dos ônibus com as mudanças. Fica aqui o registro pelo portal SB Notícia. Olha aí. Que bonito. Bem, um por um aqui sendo registrado aqui pelo portal SB Notícia. Olha lá. Mais um pouco. mais detalhe você vai poder acompanhar conosco também no portal SB Notícias e Rádio Brasil. E a diferença é que tem uma porta no meio até pra pra quem é cadeirante. Essa é a diferença dessa nova empresa também, né? Nova via, novo rumo. É isso aí. A avenida parou nesta manhã aqui pra apresentação desses belíssimos ônibus. Bom dia. Bom dia. A guarda municipal também está acompanhando aqui a frota. Bom dia pra vocês. Bom dia. Tá aí. E por último aqui o ônibus, né? Diferente aí. Nova via. Fechando aí. Claudio Mariano para o portal SB Notícias.